Em 2007, essa experiência inicial, de 1997 a 2007, se materializou no domínio formato e foi um esforço de traduzir o que é a experiência, o que foi a experiência de trabalhar com esse aspecto específico da internet, essa comunicação coletiva, que a gente chama de mídia social, é um nome que eu gosto muito. E depois disso, mais alguns anos, eu senti vontade de voltar a estudar e me envolver e conseguir fazer um mestrado incrível chamado Antropologia Digital, num departamento, num departamento de Antropologia, de uma universidade que se chama UCL, que é a Universidade College de London. E é o único programa que existe ainda hoje nesse sentido e que mudou a minha vida, porque é um departamento tradicional da Antropologia. Então, eles fazem a antropologia clássica, a antropologia do Marinovski, essa imersão dentro do mundo do outro e esse aprendizado pela vivência. e também é um departamento muito forte, teoricamente, e que, com que eu tive essa oportunidade de rever muito das ideias sobre o que é a internet, para que serve a internet, que se tornaram um pouco comuns e que a gente ainda, de certa forma, abraça, abraça, mas, às vezes, não abraça criticamente. E daí, enfim, esse processo se desenvolveu até o meu momento atual, que é, eu terminei o mestrado, agora eu faço o doutoramento, com uma entidade inicial ainda, o meu orientador também do mercado, que é o outro Paulo Daniel Miller, que se propôs, eu acho, a fazer uma coisa muito útil, e aí a força de você trazer a antropologia, dessa forma, antropologia verdadeira, antropologia dentro dos seus espaços de força, e não uma antropologia simplesmente como uma ferramenta para você ter, ou você faz pesquisa, mas a antropologia é grossa. O Kenney, ele, pelas outras coisas, ele se pergunta por que a gente olha a internet de uma forma já meio que empoderada, a gente olha a internet pensando em democratização, a gente está pensando em modernidade, em virtude, em tecnologia, e a gente leva, como se isso daí fosse em maura, para todos os lugares, como se a internet fosse assim em todos os lugares. E não se dá conta de que esse discurso em torno da internet é um discurso que tem algum lugar dentro, não à toa a meca da internet de São Francisco, que é uma, é, uma cidade... Voltamos já. A gente se esquece de perceber isso, de como esse discurso sobre a internet está relacionado a uma visão de um mundo californiano, individualista, mediocrática, e que ela não necessariamente seja atleta em todos os lugares em que a internet é usada, não necessariamente estada profilosa, não necessariamente relacionada com a liberdade, não necessariamente ela, como todas as outras coisas, ela não se impõe, e é isso que a gente frisa, né, dessa forma determinística, ela não transforma as pessoas em alguma coisa, ela é incorporada dentro de uma determinada realidade, a partir dos parâmetros culturais que essas pessoas têm, dos problemas, das tensões que elas enfrentam, e aí sim você pode falar sobre ela. É um problema que eu via, sem poder, muitas, claramente, anos antes, porque a StarMid, ela tinha essa dualidade, esse conflito no tempo de uma empresa, ela tinha o gerente, os diretores americanos, que são a alegria, e os brasileiros, o que acontece era sempre, pô, vocês sabem fazer, mas vocês vão ficar com o público, e a gente, eles se encontram, olha, vocês vão ser público, mas vocês não sabem fazer, conhecer o público é isso, em que metida existe uma particularidade, de uma maneira, em determinados povos, públicos, cultura, via a internet. Essa é a função do projeto, que eu participo hoje, é um projeto de quatro anos, aliás, cinco anos total, eu participo durante quatro anos, somos nós, dois pesquisadores na China, um na Índia, um na Turquia, um na Itália, um no Reino Unido, um no Chile, um no Pindato Barco, e hoje no Brasil. Todas as pessoas, em comunidades pequenas, levando para cabo, porque você consegue ver a rede social, a rede social, é uma diferença de lugares, como São Paulo, que essa rede social, a própria internet, que não tivesse, as pessoas têm amigos, relações, muito além, que a gente consegue aceder. Eu estou aqui, e é uma comunidade, de 15, 20 mil habitantes, você consegue, dentro desse enquadramento, enxergar, essas dinâmicas. Então, você vê, por exemplo, por que isso não é amigo, de alguém na internet, mas não é amigo, fora da internet. O que faz com que, essas diferenças, apareçam? Você deve estar ouvindo aqui, um cabo de som, entender. Se a gente, vai conversar, um pouco antes, vocês obteriam, o meu vizinho, porque eu vou ficar bem alto. E fiquem, então, esses brindes, para vocês, se terem um pouco mais, da experiência que está aí. a gente está ajudando, a gente está ajudando a pessoas, as pessoas que moram aqui, tem uma determinada cosmovisão, que entendem o mundo de uma porta, que tem ligações, ideias entre os pesquisadores, seja gastronomia, seja família, e tudo isso daí, se reflete na maneira, como a gente pode não usar, na internet. Então, a gente não está fazendo uma pesquisa, especificamente, sobre a internet, a gente está fazendo, uma pesquisa, sobre pessoas, e a internet, ela é um dos elementos, que aparece, para resolver, mediar, ou tensionar, algumas relações. Isso que é interessante, para a gente poder olhar, de que maneira, a internet revela, esses temas, então, tirando o foco da internet, e falando das pessoas, e como elas vivem, dos problemas, e das transformações, que elas enfrentam, e a internet, como parte, dessa experiência, e é isso que a gente está tentando fazer. Fala lá, tá. Então, eu vou dizer um pouco, então, de que lugar é esse. Eu não vou poder dizer, o nome do lugar, por uma questão, metodológica, e ética. Essa é uma pesquisa, depois de 15 meses, vocês, não tem a internoção, de o que é diferente, do trabalho, de uma grata, se você, realiza uma pesquisa, no dia, no primeiro dia, que você chega a campo, e faz a mesma questionária, 15 meses depois, quando você está para sair, as respostas, mudam completamente, porque você, é conhecido, as pessoas, têm mais confiança, elas sabem, entendem, o que se faz, e elas são muito mais generosas, em se oferecer, o que elas pensam, de fato, e como elas tentam, e percebem, em cada assunto. e é esse ponto que eu estou, que é que a gente tem sido, eu tenho uma vida aqui, de uma maneira, mas é por isso, que a gente não revela, que são as pessoas, ou não revela, nem que são as pessoas, toda a informação, é harmonizada, de maneira, a que essa confiança, aconteça no Calímpio, pela exposição, de conhecimento, que a gente aqui, com a presença aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto